25 brasileiros atingiram o cume do Everest. Apenas 5 eram mulheres e nenhuma pessoa negra. Aretha Duarte, aqui do interior de Campinas, deverá entrar nesta seleta lista, se tornando a primeira mulher negra e latino-americana a conquistar o topo do mundo. Um trajeto que começou catando latas. Veja na reportagem de Laís Duarte. Com a ajuda da reciclagem, Aretha Duarte se tornou a primeira pessoa de sua família com ensino superior. Se formou em educação física e da periferia de Campinas, no interior de São Paulo, sonhou subir na vida. Descobriu o montanhismo e traçou o seu destino para o alto e avante. Virou instrutora no esporte. Só o Aconcagua, o ponto mais alto das Américas, ela escalou quatro vezes, quase 7 mil metros de altitude. Mas o projeto pessoal era ir mais longe, ao Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, com 8.848 metros, localizada na cordilheira do Himalaia. Direto de Katmandu, no Nepal, ela conversou com o Jornal da Cultura. O custo da aventura, 224 mil reais. Como ela chegou lá? O primeiro passo e o esqueleto do projeto para alcançar essa realização foi catar latinhas, foi catar materiais recicláveis. Nós juntamos aproximadamente 130 mil quilos de material reciclável. Foram aproximadamente 500 quilos de reciclável por dia. Quando a gente planeja escalar o Everest, a gente precisa ter cumprido pelo menos cinco passos básicos de preparação. Um deles é ter conhecimento, ter experiência em atividades físicas, na verdade, ter condicionamento físico. O segundo é ter conhecimento de escalada em rocha. O terceiro é conhecer escalada em gelo. O quarto é ter o volume de montanhas, então ter passado por algumas altas montanhas ao longo da vida. E o quinto é ter escalada na montanha de 7 a 8 mil metros de altitude. A jornada vai durar 60 dias. Areta seguirá a pé até o campo base, que fica a 5.300 metros de altitude. Serão nove dias de caminhada. De lá, atravessa para os campos altos e deve ir e voltar várias vezes para se adaptar à altitude e à temperatura, que pode atingir 25 graus negativos. No último trecho, já em maio, vai caminhar durante 11 horas, do campo 4 até o cume. Digamos que cume nunca é garantido. Nós temos uma série de variáveis que precisam ser avaliadas. Mas o que eu estou fazendo aqui é realmente desfrutar cada momento. Esse momento na cidade, em Katimandu, o momento na montanha. A passos largos, Areta escalou os próprios sonhos e não vai chegar lá sozinha. Uma experiência como essa que para mim é maravilhosa, por que não surgir para todo mundo? Por que somente alguns grupos têm direito? Isso demonstra uma estrutura inadequada. E tem a ver, sim, com uma estrutura racial inadequada. Porque a gente sabe que a maioria dos negros estão nas periferias, estão nas favelas, por conta de um movimento histórico. Como dizem aqui no Nepal, Namastê!